C-L-O-O-N Pru! Pipoca, pula Pipoca Pipoca, pula Vamos pipoca Pipoca, 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 pipoca Pipoca, pula Pipoca, pipoca Pipoca, 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 pipoca Pipoca, pula Vamos pipoca Não é só música, tem cara pra pular Feito pipoca na panela Pipoca pula Quem gosta mesmo de pipoca Come muito, come logo uma tigela Quando a pipoca estoura Não quero ver ninguém aqui ficar parado Pipoca pula Pipoca doce e salgada Tudo faz, vamos pular pra todo lado É tão gostoso esse cheirinho de pipoca no ar Que barbinho ouviro me estourar Pipoca tá pulando, não para de pular Pipoca pula, vamos pipocar Pipoca, 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 pula Pipoca, pula Pipoca, 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 pula Vamos pipocar Pipoca, 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 pula Pipoca, 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 pula Tipoca, pipoca, 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 pula Pipoca, 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 pula Tipoca, pipoca, 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 pipoca. Pipoca tarde no cinema ou de pijama em casa pra ver a novela Eu quero mesmo é pipoca, pipoca é uma delícia de qualquer maneira Pipoca boa! Mas se a pipoca acabar a gente pula e recomeça a brincadeira É tão gostoso esse cheirinho de pipoca no ar Que barulho do meu rio nele estourar Pipoca tá pulando, não para de pular Pipoca pula, vamos pipocar Pipoca, 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 pula Pipoca, 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 pula Vamos pipoca! Pipoca, 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 pula Pipoca-pula Pipoca-pipoca Pipoca-pipoca Pipoca-pula Pipoca-pula